Olá, você perdido na internet em busca de entretenimento, deu uma gaguejada, mas é... Esse é o bordão, você perdido na internet em busca de entretenimento, sim, você está no lugar certo, é entretenimento... Entretenimento. Por que fala entretenimento, mas a pronúncia certa é entretenimento. É Nento, Ninto, sei lá, não importa. Hoje a única coisa que importa é que vamos assistir Tiago Furacão adentrando florestas e indo atrás de criaturas místicas. Tiagão, salve pra você. No próximo vídeo, manda um salve aí pra tropa do Rafa. Tiagão, tô esperando. Mas, ó, Tiago Furacão foi atrás da menina do canavial e essa história ficou bem cabulosa, mano. Eu tomei um susto, cara. Tomei um susto ali na hora que ela apareceu, irmão. Esse vídeo aqui, ó, pra você que é cagão, cuidado. Eu tô avisando aqui, já deixa avisado. Que dá um sustinho, dá um sustinho de leve. Se inscreve aqui no canal, deixa o likezão, o canal do Tiago Furacão tá na descrição. E vamos pra essa super aventura com o Tiago Furacão. E voltamos com ele, o homem do olhar que amedronta qualquer criatura. Não tem curupira que não trema na base ao olhar pro olhar sanguinário do Tiago Furacão. E ela sempre fria e calma. Esqueci o nome dela, é Vera? Sônia. Ela tem cara de Sônia. Mas eu acho que é Vera, né, mano? É a Vera. A Vera sempre fiel e escudeira de Tiago Furacão. Nas suas aventuras no Matagal caçando criaturas místicas. Então vamos ver o que tem pra hoje, Tiago. Menina do canavial? Aparece na minha frente, beleza. Vamos ver se ela apareceu. Eu, se fosse um fantasma, no meu caso, assim, ó. Eu respeito qualquer fantasma aí que quiser aparecer na frente do Tiago, beleza. Vai lá, faz seu nome. Mas eu, se fosse um fantasma, aí eu não teria coragem, irmão. Não brotava na frente desse olhar aqui, não. Galera, nós voltamos aqui na lenda da menina do canavial. Ó, Vera. A Vera, até o Tiago terminar de fazer a introdução, a Vera não vai mover um centímetro ali a coluna óssea. Ela fica paralisada parecendo o Slender. A Rose, quer dizer, a Rose lá, ó. A Rose passaram um botox na coluna dela brincando, Rose, abraço. Vamos ficar esperto também, no caso, o tio dela tá aparecendo por aí também. Porque eu acredito que o tio dela tem toda uma família de assombração agora, irmão. Mano, o Tiago vai ficar sobrecarregado daqui a pouco, irmão. Ô, Renato, dá uma força, Renato. Você tá deixando todas as criaturas aqui pro Tiago ter que limpar no YouTube, irmão? Daqui a pouco o homem não vai ter mais força. Vai ter, aí ele foi caçar a menina, já vem o tio dela pra cima. Ele já saiu de uma luta, isso aqui, isso aqui, isso aqui já saiu de uma luta com quatro lobisomem que a gente acompanhou. Enquanto você, Renato, você tá fazendo o daily vlog aí na tua casa. Deixou os fantasmas só pro homem aqui, ó. Só pro Tiago Furacão. Você acha que ele vai aguentar? Uma hora ou outra ele não vai aguentar. Ele é o Tiago Furacão, ele é, mas uma hora nem o Furacão, nem o Harry Kane aguenta. Nem o Tiago Harry Kane vai aguentar, entendeu? Você já viu pro olhar dele que ele tá um pouco mais magro que no último vídeo. A cara dele já tá um pouco mais sugada que ele tá tendo que caçar muito fantasma. Entendi. E tá muito frio, né, gente? Tá muito frio, galera. Tá muito frio hoje, tá... O Tiago, toda vez que ele ergue aqui, dá medo de ele escapar um tiro ali em alguém, enfim. Não, só... Vamos com cuidado, né? Ele tá com a mão já no gatilho ali, que é o perigoso de atirar no pé de alguém sem querer. Olha lá, ele aponta pra Rose o link do canal da Rose quase com o gatilho na cara dela. Ó, pegou o revolvinho e começou a correr. Amor, cara, eu tô fazendo muita piada sem graça. Desculpa aí, gente. Vambora. Em breve, isso aqui vai ser feito a partir do dia 1º. A gente vai pra uma plataforma de live. Eu quero todo mundo lá desse canal. Quem quiser acompanhar as lives, a gente vai tá fazendo isso em plataforma ao vivo pra você acompanhar. E logo, logo, vocês vão saber dia 1º aonde será a nova plataforma onde o Rafaão executará seus reacts de Tiago Furacão e todas as criaturas místicas do YouTube. Só dia 1º no meu Instagram, arroba RafaãoTV. Pra quem não tá seguindo, segue lá. Olha lá, mano, parece que tá jogando Slender, cara. Onde que eu joguei Slender? Eu achei que ia morrer, mano. Eu já assisti um filme de terror. Olha, parece que chuviscou até. Eu já assisti um filme de terror. Quando tem esses milharal... No filme de terror, quando tem esses milharal pra aparecer a canelinha de ET ali... Menina, você está aí? Pra aparecer uma canelinha de ET aí, dois tapas. Quando tem esses milharal, pode saber. Pra aparecer um ET do nada aí, dois tapas. Pra ele aparecer, ele brotar uma canelinha de ET aí que eu já assisti sinais. Eu assisti sinais, o cara vai cavocar no mar... Esses efeitos sonoros aí, Tiago. Menina. Para, Tiago. Então, essa cruzilhada aqui é tenso, né? Tá me dando susto antes da hora, Tiago. Pelo amor de Deus, Tiago. Tá fazendo eu trancar a nádega aqui antes da hora, Tiago. Aqui, ó. Tem ainda? Tem. Opa. Ainda tem ainda. Esse barulho é toda hora, mano. Pô, tá um efeito sonoro pro segundo, cara. Esse barulho é lá. Menina, é você? O menino tá lavando o louço ali, tá derrubando a garfarada, pô. Esse barulho parece que o avião da aeroplane tá decolando, pô. A gente quer saber se você ainda está aqui no canavial, que a gente veio trazer um presente pra você. Trazer um presente, um presente, e o presente já tá aí, ó. Tá com a glockzão preta apontada, é um presente. O presente tá ali. Esperando só pra penetrar na garganta da menina. Pegou mal esse comentário aí, né, mano? Mano do céu, o editor do Renato, do Thiago, tá trabalhando, viu, filho? É um efeito sonoro a cada meio milésimo. Cara, tá muito frio, muito frio, galera. Pegou ali a trilha sonora do filme do Freddy Krueger e botou tudo em um minuto. Não vira a câmera rápido que ela aparece. Se virar a câmera rápido, já joguei Slender, eu tô ligado que o monstro gosta de aparecer quando você virar a câmera rápido. Eu tô ligado. Isso aí eu já tô ligado, Thiago. Thiago, quando ele dá essa viradinha aqui, ó, de câmera, pra aparecer um monstro ali no meio do mato, é dois tapas. Tá vendo? É de onça, né? Será? Olha aí, ó. Olha aqui. Essas pintadas... Isso aí é lobo-guará, mano. Mano, é isso que eu falo, cara. Olha o que eu falo. O perigo. Quando os caras se enfiam nos matos desses de madrugada, eu sempre falo. Eu sempre deixo avisado. O perigo é nem encontrar um fantasma. O perigo é encontrar ali uma cascavel ou uma onça pintada. O Luan Mendes esses dias tava no meio do matagal lá que dava pra dizer que ia brotar o King Kong. Ó, a floresta parecia assombrada. Galera, ó. Vocês falam por que que a gente tá... Pô, deixa o like aí. Eu esqueci de pedir pra vocês deixar o like nesse canal, mas é muito importante. Se você curte aí o Thiago Furacão, as lendas de terror aí, tudo o que tá acontecendo nesse canal, deixa o like que ajuda muito o canal a ir pra frente e recomendar e também saber que eu reajo a mais vídeos de terror aqui no canal. A gente tem que trazer as armas no caso de aparecer algum bicho também pra gente se defender. Com certeza. O Thiago já vai meio precavido, né, Thiagão? Menina! Quando começa esse barulho... Mano, essa trilha sonora, cara... Que vista essa parte aqui? Dos jogos do filme de terror... Do filme do Jogos Mortais lá, tá insana, né? Tem entrada aqui. Olha aqui. Menina! Mano, eu sempre acho que vai aparecer quando ele vira a câmera, cara. A Rose tá ali, estática, né, mano? A Rose nunca treme. Rose never treme. The Rose never treme. Thiago do céu, da mesma flor, Thiago. Tá botando o negócio de susto quando mira na planta ali, viu? O cara tá usando modos necessários esses efeitos sonoros já, mano. O editor tá gostando, eu acho que ele descobriu um novo pack de edição lá, tá testando tudo de uma vez num vídeo só. A gente veio trazer um presente pra você. O presente, o presente já é a Glockzão na pontada na cara dela, né? Irmão, eu acho que ele vai sair no pau com essa menina aí pela thumb. Eu acho que ele vai sair na camassada de pau com ela. Ele vai lhe grudar a bonecada na cara da menina, velho. Thaís! O editor tá gostando, né, mano? O editor parece que aprendeu a editar ontem. Tá testando tudo os efeitos sonoros de uma vez. Thiago, se foi você que editou, sei lá quem é editor. Irmão, manda dar uma maneirada. Parece que vai aparecer o Freddy Krueger a cada segunda, mano. Tem que ser só na hora que aparecer mesmo, tá ligado? Pra dar aquele suspense, porque senão já estraga o suspense. Ó, passou alguém por aqui, tá vendo? Parece só uma cascavel aí. Ô, mano, o tamanho da cobra, fio. Se foi uma cobra que passou aí, é uma anaconda de 30 metros. Thaís, a gente veio trazer uma boneca pra você, um presente. É só uma bonequinha. A gente não tá apontando uma pistola pra você. É só uma bonequinha. Vem pegar a bonequinha. Tem gente que fala que ela não é uma criança, que ela é um demônio. Para, Thiago. Isso aí é o Naruto agora, pô. Isso aí virou o Naruto. Não, velho, não sei. O que vocês acham? Será que ela se libertou? Ela se libertou, libertou a Kyube ali no meio do mato. Daqui a pouco começa igual... Daqui a pouco quando vê a Kyube tá no meio do mato ali, tá ligado? Começa igual... E só temos aqui o nosso quarto Hokage aqui com a sua câmera na cabeça pra não salvar. Como até lá naquela encruzilhada, né? Que sonalha ali de um lado. Chega um cara com a box na cabeça insana. Caraca, irmão. Eu jurei que eu tinha visto alguma coisa nesse mineral aqui, uma cara ali, mano. Parece que tinha uma cara aqui, velho. Dá pra dizer que tem alguma coisa ali, uma cara do alienígena aqui no canto aqui, velho. Aí, ó. Terapia com o fantasma do Matagal com o Thiago Furacão. Eita, apareceu. Brota na frente, dog. Brota na frente que agora o Thiagão vai descer na blocada. Nossa, ventando demais. Brota, dog. É no teto e a teto, dog. No teto e a teto. Ventando muito, muito, muito. Quando começa a ventar é que o fantasma apareceu que sai aquela fumaceira, tá ligado? De invocação. Ó, tem pata de cachorro, tá vendo? Tem pata de cachorro, Thiago. Não sei se é cachorro. Sinal do que é o cachorro. Ai, o cachorro tá latindo aqui. É o cachorro dela. É o cachorro dela, com certeza. Lembra que da última vez que a gente veio tava latindo? O cachorro fantasma. O Scooby-Doo que tá caçando os negócios aí. Essa história tá muito anime, tá ligado? Isso aqui dá pra fazer um anime depois. Sem cachorro fantasma. Dá pra... Depois, se o Thiago quiser vender essa história aqui pra Netflix ou pra alguma ilustradora de anime, dá pra criar uma história incrível com isso aqui. O fantasma cachorro, a menina no Matagal que tem um espírito de Ubi. Eu não quero falar as palavras mais avançadas pra nós, porque eu não quero, eu tô evitando. E ainda tem um cachorro fantasma, mano. Isso aqui dá uma história de anime maravilhosa. Thiago, fecha a sua lanterna pra gente olhar até lá embaixo. Fecha a lanterna, que é a hora que ele... Ele dá esse sustinho que dá pra dizer que vai aparecer, mano. Menina! Olha lá, o editor esqueceu a track line lá. Um efeito especial que eu acho que o editor ele pegou. Ele foi lá e pesquisou. Efeitos sonoros do filme do Freddy Krueger. Ele gostou, tá ligado? Ele toda hora quer usar alguma coisa. Sem sentido. Parece que vai voar um Freddy Krueger na tela a cada 10 segundos, mano. E o Thiago na sua postura ali de caçador frio. Posturado e calmo como sempre. Irmão, eu tô achando que vai aparecer aqui, ó. Bem nesse Matagal aqui eu tô achando que vai aparecer, ó. Bem aqui onde eu tô. Aqui, ó. Dona nada vai brotar aqui, ó. Dona nada vai brotar. Thiago, fala pra mim. O que que você vai fazer, Thiago? Fala pra mim. Vem na intenção de trazer o presente? Tô achando que você vai usar essa arma aqui, ó. Rose, fala pro Thiago, Rose. Não vai lá não, Thiago. Ela não apareceu. Rose, isso mesmo. Fala pro Thiago pra gente vir embora. Porque eu tô com medo de reagir isso aqui, Thiago. Então a gente deixa a boneca lá. Deixa a boneca. Isso, Rose. Era isso. Olha como você chama o fantasma. Menina, esse cara na avial também. Se isso aí não for assombração, se o Thiago tiver contratado ali alguém pra ficar no meio do mato, o cara tem que ser louco. Não tem como não ser assombração porque ninguém aceita ali ficar no meio do mato com um vestido branco a ponto de tomar a mordida de uma cascavel. Talvez ela só precisava de contar a história dela pra alguém. Sim. Pra ela poder ser libertada, sabia? Sim. Sim. Pro mundo inteiro. E agora pra mais a tropa do Rafão também. E ela tá ali, ela tá ali. Não dá o zoom que ela tá lá, que eu tô vendo. Eu já vi. Eu já vi, eu já vi, mano. Eu tô vendo aqui ela já, mano. Não queria falar nada, mas ela vai aparecer bem aqui. Que eu já tô dando... Que daqui já dá pra ver ele mais ou menos. Daqui eu já tô vendo ali um resquício dela aqui, ó. Bem aqui. Thiago, não baixa a guarda. Thiago, olha pra lá, Thiago. Não baixa a guarda. Thiago, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui com o Thiago Furacão, que é especialista em combate corpo a corpo com o fantasma. Vamos ver como você deve se comportar após ver uma criatura mística. Com o Thiago Furacão agora, quer ver? Você acha? Estamos trocando uma ideia ali. Ela era bem florida, bem... Olha lá. A hora que ela dá o zoom da lanterna lá, velho. Aham. Pode ser. Bom, mas vamos deixar a boneca aqui. Que intenção coisa, né? É. Vamos deixar a boneca. Ela vai ver que a nossa intenção... Ah, não, eu achei que... Eu achei que era aqui, mano. Eu achei que ela ia aparecer bem aqui, velho. Se tiver, né? Ela vai saber da nossa intenção. Quem vai virar o corredor, ela tá ali, mano. Vai virar o corregado. Não vira a câmera rápida. O tio dela deve estar vagando por aí. Então. O tio dela tem até um alcoólatra, um bêbado... Um fantasma cachaceiro. Ai. Tiago. Tiago é ela. Tiago é ela. A gente trouxe uma boneca pra você, Thaís. Tiago é ela. A boneca, Thaís. A gente só quer ter dali uma boneca, Thaís. Olha lá. Olha lá. Morra ela. Morra ela. Morra ela. Morra ela. Irmão, mas ela tá com o lençol na cara toda ou é atendido? Thaís, a gente trouxe uma boneca pra você, Thaís. Ela não tem cabeça ou ela tá com o lençol na cabeça? Thaís. Mas a gente trouxe uma boneca pra você. Cuidado. Cuidado, Tiago. Que ela pode atacar com esse lençolzão aí e te dá-lhe um matalhão com o lençol. Não vai embora. Não vai embora. A gente precisa das view. Thaís. Cuidado. Cuidado. O Tiago não vira rápido que ela tá aí no meio do mato. O Tiago vai se enfiar no meio desse mato aí, irmão. Ele vai dar de frente, velho. Você vai dar de frente com ela, velho. Eu tô vendo. Eu vou entrar aqui pra ver. Thaís. Ah, não, cara. Vai dar-lhe um susto agora, mano. Na hora que ele virar essa câmera, ele vai tomar-lhe um susto. Aqui ela não tá, não. Tá muito fechada aqui. Tum. Cara. Mano, e os efeitos... Ah! Ela tá aqui! Caraca, Tiago. Ah! O vocalista do Deep Note tá valido nada. Mor! Ai, meu Deus. Tiago, Tiago. O Tiago se cortou no milharal. Alguém ajuda o Tiago. Mor, calma. A Rose vai aplicar o matalhão do fantasma. A Rose aplicou o matalhão do fantasma. O que foi, amor? O que foi, amor? Você caiu. Ai, amor. O que aconteceu? Ela tava aqui, ó. Ela tava aqui. Eu também vi, Tiago. Aqui eu também vi, cara. Tomei um susto aqui, mano. Calma. O amor de Deus. Tiago. O Tiago tá investindo em efeito especial. Porque quando virou a câmera dele, não deu nenhum susto, mano. Os caras fizeram uma cinemática tão boa. A Rose gritou que foi de estourar o tímpano aqui. A Rose soltou um grito de estourar o tímpano aqui. A Rose, quando grita também, ela é posturada e calma. Mas quando ela solta esse grito aí, quem tá de red7 em casa, quem tá de fone, agora o tímpano foi pro saco. Tiago, vai embora, Tiago. Tiago, vai embora, Tiago. Sai do meio desse mato, Tiago. A cara do Tiago, mano, é muito da hora. Quando o Tiago, ele vê, ele fica em posição de defesa. Vi, eu vi. Ai, Tiago, ela tava muito perto. Tava muito perto. Pertinho, pertinho, pertinho. Pertinho, pertinho, pertinho. Vamos lá pegar, vamos lá pegar a boneca. Será que ela não quer a boneca? Ai, amor. Aqui a boneca. A boneca eu usaria pra ele sentar ali na orelha, se ela quisesse. Porque ela chega aqui dando susto em todo mundo, pô. Será que é por isso que ela apareceu? Porque ela quer a boneca. Ó, 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 como que aconteceu. Eu tava assim, ó. Ó, o Tiago começou igual o Chaves contar as coisas. Eu fiz assim, ela tava atrás, assim, ó. Onde tá a Thaís, cara. É, ali também, amor. Eu vi ela pertinho. Ela apareceu atrás de você. Eu tava atrás de você. Sabe quando você não tá esperando a coisa, acontece nada? Você levou um susto? Sim. Não, eu tinha ficado pra tentar conversar com ela, mas... Muito pertinho, nós vimos a Thaís. Muito pertinho. De tão perto. Nunca vi de tão perto. Eu nunca tinha visto também. Ai, Tiago. Aí é isso. Agora eles partiram aqui, né, mano? Vai continuar essa grande saga aí de Tiago caçando fantasmas no meio do milharal. Se você curtiu o canal do nosso lendário Tiago Furacão da Glock Preta. Ele tava com a prateadinha no último dia, agora ele tá com a preta, né, mano? Ele teve que entrar no meta agora. Ô, Tiago, eu estiver vendo aí até o final, irmão? Qualquer dia, leva uma mansa louca daquele que o Tiago tem, mano? Faz um aí pra ir caçar monstro. Você vai com aquele pedação de pau com prego? Aí, irmão, vamos fazer um reactizão. Vai ser muito da hora. Se nós ver o Tiago evoluir, tá ligado? Nós ver o Tiago ganhando poderes porque a gente reagiu e a gente pediu. Será que ele vai atender esse pedido da tropa do Rafão de trazer ele uma mansa louca com prego? Então é isso, tropa. Deixa o like. Não esqueça de se inscrever pra acompanhar mais a saga de Tiago em busca da menina do canavial aqui no canal. E é isso. Tô indo nessa. Falou, abraço. Fui. Tchau.